Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live na nossa semana de jornada de sucesso, onde eu estou entrevistando empreendedoras, empresárias que estão aí no mercado também como influenciadoras e que hoje elas influenciam, levam conhecimento, entregam conteúdo gratuito para milhares de pessoas na internet. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada que acima de tudo é minha amiga. Eu tenho orgulho de chamar esse povo de amigo, sabe? Porque assim, para você ser amigo deles é difícil, tá? Para você ser amigo de influenciador não é fácil, não. Entendeu? Não é fácil. E a minha convidada especial de hoje é uma pessoa que eu conheci quando a gente foi fazer uma campanha juntas pela Francisca Joias. E nessa campanha eu tive a oportunidade de... Não, eu a conheci, né? Nessa campanha que ela foi fazer pela Francisca Joias, era uma viagem para o exterior. E a gente foi jantar juntos e tal, e rolou uma conexão, porque eu achei ela uma pessoa incrível. Eu aprendi muito com ela naquele dia. Eu falei, mulher, mas por que tu não conta mais essas coisas? Ela falou assim, ah, mas eu conto. Eu falei, nossa, mas eu queria passar o dia contigo para aprender mais contigo. E aí, em seguida, né? Ela fez todo um trabalho com a Francisca e tal. A gente fez uma campanha. Tempos depois eu a convidei para fazer uma campanha exclusiva para a Francisca Joias. E aí foi a campanha que a gente foi para Bonito, né? Para quem não acompanha, eu faço várias campanhas com influenciadores digitais. E aí, nessa campanha, a gente foi para Bonito, que foi, assim, muito incrível. A Fran é uma menina muito especial, é uma empresária, uma empreendedora nova de idade, mas gigante de competência, gigante inteligência, gigante em que está disposta a fazer acontecer. Então, eu quero que vocês recebam com muito amor e carinho a Fran. E a gente já começa a nossa live aqui do jeito que a gente sempre começa, né? Aqui é um canal de compartilhamento. É um canal onde eu compartilho conteúdo, é um canal onde vocês... Já, já eu vou dar oportunidade para vocês comentarem aqui o negócio de vocês. Então, recebam junto comigo, com um monte de coraçãozinho, a minha convidada super especial de hoje. Francine. Ai, agora sim! Iê! Ai, que saudade de você! Né? Nem fale! Ai, que delícia! A gente se viu no jantar, né? Um mês atrás. Não, dois meses, né? Dois meses. José ainda estava na barriga. Estava. Como você está? Estou bem, estou bem. Trabalhando em casa, né? Tive mil reuniões por cal hoje. E é assim, né? Olha, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Principalmente, eu sei que você vem para abrir o seu coração e para que as pessoas conheçam o seu outro lado. Que é o lado de empresária, que é o lado de empreendedora, de woman business, que cuida dos seus negócios. Eu estou muito lisonjeada de você ter aceitado o meu convite. Não, eu estou bem na hora, né? Porque eu amo trocar figurinha sempre com você. Eu acho que é sempre uma aula. Eu amo quando eu tenho amigas que me ensinam e que eu posso acrescentar na vida delas também. Eu acho que é isso que é o verdadeiro valor, né? De uma amizade. Então, estou muito feliz com o nosso palco hoje. A gente sempre conversa, né? A gente conversa besteira, a gente ri, a gente se sacaneia. Depois a gente volta e fala coisa séria. É tudo ao mesmo tempo. Mistura, mistura. Faz mil negócios. Aí atravessa o mundo. É verdade. Muito bom. Ô, Fran, eu sempre começo as lives aqui, Fran, que eu falo com o pessoal que aqui é um canal de compartilhamento. Não é um canal só meu. É onde eu ensino para as pessoas, mas que elas também podem comentar a loja delas. Tudo bem se a galera comentar aqui a loja deles, o que eles fazem? Então, pessoal, fiquem à vontade. Coloca aí o seu arroba, o que você faz, o que você vende. Se divulgue. Essa é a oportunidade de você divulgar o que você faz e o que você vende para que outras pessoas conheçam e que a gente está aqui porque a gente acredita no empreendedorismo e é disso que a gente vai falar. Mas, Fran, me conta. Como é que você iniciou na internet? Se apresenta aí para quem não te conhece. Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Fran. Eu faço vídeos para o YouTube, principalmente, mas eu tenho Instagram, tenho todas as redes sociais, todas voltadas para um conteúdo de lifestyle e beleza. E eu comecei a gravar vídeo com 15 anos e foi muito bizarro porque eu sempre tive uma intuição muito forte com essa coisa, esse mundo de internet. Era muito forte tendência de blog na época, né? E eu já tinha até um blogzinho que tinha 200 visualizações por dia. Aí, às vezes, batia 100, 50. Outros batiam 500 visualizações por dia. E aí, assim, para mim já era, assim, muito gratificante. E aí, o pessoal começou a me pedir mais vídeos. E aí, eu sempre tive uma crença, assim, uma coisa assim, ah, não, eu sou tímida, não posso, não sei falar direito com câmeras. Então, eu tive muita insegurança. Então, eu comecei a gravar vídeo, aí parava, aí voltava e tal. Mas aí, com os 16 anos, eu engrenei e falei, não, é isso que eu quero realmente. E, assim, nunca desisti a partir dos 16 e estou aqui hoje. E hoje você tem quantos? Você pode falar? Ah, é. Desculpa. Hoje tenho 21. Então, 5 anos, 6 anos, é. 6 anos de internet é muita coisa, né, Fran? Era muito diferente antes, inclusive, né? Exatamente. Era muito diferente. Assim, tanto é que no começo eu postava 2 vídeos por mês, por exemplo. Que é muito diferente da realidade de hoje, né? E o que mais? E aí, às vezes, o pessoal fala, nossa, é muito tempo. Mas também é muito difícil chegar, né, a 10 milhões. Então, tipo, não tem como chegar de um dia para o outro. Então, realmente, foi necessário um tempo para ter muito aprendizado, ter se ferrado muito, né, para estar aqui hoje. E muitas pessoas estão há 5 anos, 6 anos no YouTube e não tem 10 milhões, né? Você tem 10 milhões. Você é muito reconhecida pelos vídeos virais que você faz. Conta um pouquinho para a gente de onde vem as inspirações. Aí, eu falo hoje na legenda do posto, eu fiquei tipo... É inspirações para fazer os conteúdos? Isso. De onde vêm suas inspirações? Como você organiza? Por exemplo, eu presenciei você... Eu não sei se você vai lembrar, mas para mim foi muito marcante como eu te vi gerindo aquilo. Quando você foi fazer aquela foto das flores. Lembra a foto das flores? Que era você com as flores no corpo, no cabelo, no vestido? Que você tinha que fazer em uma fazenda? E eu já estava te explicando dessa foto uns 15 dias antes, né? Sim, sim. E aí, a gente viajou para Bonita e na viagem você me explicou e começou a me contar. Porque quando a gente vê o trabalho pronto, as pessoas não imaginam todo o trabalho que tem por trás. Sim, é verdade. E aí, eu lembro que naquele negócio da foto, você tinha que pegar umas flores, não sei onde. A sua mãe e seu pai se mobilizavam para te ajudar. Todo mundo te ajudando. Que o vestido a uma outra pessoa tinha que fazer. E você foi organizando tudo isso. Como é que você faz para gerir tudo isso e conciliar com o criativo? Porque além de ter que ter a criatividade de fazer, você precisa fazer aquilo acontecer. Que dá trabalho, né? Não adianta, né? Sim, é. Uma coisa que eu reflito muito no dia a dia, eu acho que, assim, todo mundo fala, né? É uma coisa muito clichê, mas você tem que ter muito amor pelo que você faz. Só que uma coisa que eu comecei a aprender é que o amor não faz você sair da cama, né? Tipo, para fazer as suas tarefas, né? Então, eu acho que o principal é você ter metas para você sempre ser melhor. Então, não adianta você ficar no comodismo de sempre, tipo, ah, eu amo o que eu faço, estou feliz, então tá. Então, vai ficar aqui mesmo. Tanto é que, vou comparar com outras influenciadoras, a gente vê influenciadoras, às vezes, produzindo o mesmo tipo de conteúdo toda semana. E aí, aquilo fica... Isso é comodismo, né? Então, eu sempre tento sair eu mesma da zona de conforto. Sempre, tenho todo mês metas. Então, ah, eu quero alcançar tantas pessoas nessa publicação. E realmente vejo isso como foco para ter como motivação. Então, eu acordo mais motivada, faço com muito carinho, mas eu também tenho aquela coisa, assim, aquele sangue nos olhos, sabe? Que eu acho que é muito importante, né? Sim, é visível que você tem sangue no olho, assim. A gente olha para o trabalho que você faz, além de ver amor, é óbvio. Inclusive, todo amor e carinho que você tem com todos os seguidores, todas as pessoas que te acompanham. A gente já parou de jantar para você tirar uma foto. E eu acho isso magnífico, esse respeito que você tem pelas pessoas. Mas, cara, esse sangue no olho, essa vontade de fazer acontecer, isso, inclusive, é raro hoje em dia. Não pela idade, nem por nada. Mas as pessoas fazem as coisas só por fazer, né? Isso, isso mesmo. E claro que a gente tem fases, né? Às vezes, a gente não está bem e não está com aquela vontade de, meu Deus, de fazer aquele conteúdo. Mas eu acho que você tem que sempre, assim, também uma coisa que eu reparo muito, assim, que outros colegas influenciadores, às vezes, olha, assim, fica meio, tipo... Você sente aquele sentimento, assim, ai, estou de sapo cheio, sabe? Eu percebo muitos influenciadores que cansam rápido. Não é fácil, né, Fran? Não é fácil, não é fácil. E, às vezes, eu mesma, assim, me sinto cansada. Mas a gente tem que sempre lembrar do propósito. Por que eu comecei a fazer isso, né? Então, sempre alimentar essa mente, né? Ter aquela nossa visão, assim, eu sou boa no que eu faço, sou merecedora de ter esse sucesso. E daí, para ter energia para todo dia, então, levantar da cama e realmente focar nos nossos compromissos do dia, né? E o que acontece? Quando a gente trabalha para a gente, acaba que a gente tem essa, às vezes, esse acomodar, entendeu? Ah, não, o trabalho para mim, hoje, estou de boa, hoje, estou tranquilo. Ah, não, ainda mais você que trabalha muito sozinha, né? O seu trabalho é muito solitário, né? Eu sei que você tem um time por trás, mas o seu trabalho é solitário, né? Você grava sozinha. Gravo sozinha, é. Mas pretendo, né, ainda é uma meta realmente mudar isso, porque é realmente muito tempo que consome carregando equipamentos e tal. Mas, realmente, isso que você falou é porque, às vezes, a gente tem que ser... Não sei se você... Eu vejo muito você, tipo assim, que a gente é o nosso próprio chefe. Então, tem aquela mini Sabrina falando assim, vai, Sabrina, vai! Então, eu acho que, assim, eu, você e várias pessoas que a gente vê, né, que tem internet tendo sucesso, a gente vê que são pessoas que se cobram demais, né? Assim... A gente se cobra demais, né? Às vezes, as pessoas não têm noção disso. Então, por exemplo, a minha cobrança é muito forte em números e resultados, né? Você sabe disso, a gente já conversou várias vezes disso. A Fran tem uma cobrança, gente, muito forte em qualidade. Qualidade. Qualidade para ela, tanto do conteúdo, quanto da imagem, quanto do que ela vai passar, quanto da... De tudo o que ela faz. É um foco em qualidade que vocês ficam, assim, bobos de saber o que tem por trás. Seu time hoje tem quantas pessoas, Fran? Olha, eu tenho... A minha mãe trabalha comigo, tem o meu pai. E aí, agora, eu tenho, tipo, três pessoas contratadas, assim, para resolver algumas tarefas do dia a dia. E agora, eu vou ter uma equipe terceirizada para ajudar no YouTube também. Que vai ser isso mês que vem, que é aquilo que eu comentei, né? E aí, vai ser um time bem maior, sabe? Nossa. E você tem também o pessoal da loja de cílios. Exatamente, é. Tem em paralelo a empresa, né? Da Francine e eu, que tem também a de cílios também. Que aí tem quatro pessoas na empresa. Nossa, um monte de gente. Um monte de gente para gerir, um monte de... É, a empresa ainda é pequena, né? Mas vai crescendo aos poucos. Pequena nada. Já é muita gente para poder gerir. Muita gente para você delegar, para acompanhar os trabalhos. Tudo isso. Exatamente. E como é que você concilia, assim, trabalhar com pai, mãe, mais empresa, mais vida pessoal? Como é que você faz isso? Então, já tive fases que eu misturei muito, né? Então, o tempo todo eu queria falar de trabalho. O tempo todo, sei lá, meu pai que é mais viciado em mim, assim, sabe? Com ideias e tudo mais. E aí, chega uma hora, assim, que tipo, meia-noite... A gente tem que ter horários também para ter esse momento. E, às vezes, até a gente estando em casa, ainda mais nessa quarentena. Às vezes, é difícil a gente separar, né? Essa questão do trabalho e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que eu comecei a me sentir muito trabalhando em casa, por exemplo, é ter horários para começar a trabalhar e terminar de trabalhar. E, realmente, me sentir merecedora pelo dia que eu trabalhei. Porque eu tinha muito esse costume de começar oito da manhã a trabalhar. E onze da noite eu ainda estava fazendo porque eu não estava me achando suficiente, sabe? Então, eu trabalhei muito isso. Até na terapia, sabe? Para conseguir separar. E aí, com a minha família, começou a melhorar muito a relação, sabe? Porque daí, tipo assim, divide, sabe? Até esse horário. Sim, eu trabalho com meu marido também. Pode trazer, amor, ele se chorar. A gente vai ter um menino na live. Eu trabalho... Não é um trabalho, pelo visto, né? Não, mas ele é muito fofo. Ele é muito tranquilinho. Ai, muito fofo. Eu trabalho com minha família também. E não é fácil. Às vezes, tem dias que você mistura tudo. Você mistura horas, você mistura... Você está almoçando e está falando de trabalho. Acontece. Não é de nunca. É, e às vezes você dá até umas patadas. Às vezes, né? Dá uma discussãozinha. E depois, no fim do dia, você só quer um carinho, né? Aí, como é que vai fazer? Vai falar, tipo assim... Oi, Tia Fran. Deixa eu mostrar a belezura pra vocês. Olha aqui, gente. Oi, José. Eu estou almoçando. Que lindo. Olha pra Tia Fran, hein? Ei, mas é a cara do pai, hein? Bacanagem isso. Ai, que gente. Oiê. Eu tenho 12... 14? 15 dias. 15 dias. Eu tenho 15 dias, gente. Awww. Boa de um dia. Deixa eu botar um date aqui. Só um minuto, Fran. Pera aí, vida real. Então, gente. Vamos sair com a audiência. No vídeo de hoje, vocês vão aprender como amamentar. Pronto. Problema resolvido por aqui. Então, já coloca a câmera já na posição pra se precisar. Já está tudo pronto. Já está tudo bem ali. Eu também trabalho com família. E a gente precisa se policiar, porque senão... Das duas, uma. Ou a gente trabalha 24 horas por dia. Ou a gente se perde entre família e trabalho e sai misturando tudo. Não adianta, né? É, exatamente. E afeta muito, né? Se deixar abalar mesmo. O relacionamento. Além, a gente falou isso, mas trabalhar com família é muito bom, né? Porque é uma confiança a mais que a gente tem. É um ponto... É um apoio condicional que tem um pelo outro. Então, eu acho que ajuda muito, né? Nas relações profissionais também. O Fran, eu sei que você já fez grandes trabalhos pra grandes marcas. Eu sei que tem outros maiores ainda, graças a Deus, por vir pra você. E você é muito merecedora de todo esse sucesso. E como é que você faz quando vem um trabalho, assim, que você tem que se posicionar através de todas as suas mídias, né? Pra aquela marca, pra contribuir com aquela marca. Eu sei que você é bem focada em resultado. Que você busca mesmo o resultado. Que você seleciona muito bem os fornecedores. As pessoas que vão estar ali trabalhando contigo. Como é que você hoje vê quando você faz uma parceria com a grande marca pra trazer essa conexão pro seu público? Então, por exemplo, assim, você não faz qualquer publi. Você seleciona o público com o tipo da sua audiência, com o que a sua audiência curte. Como é que você se organiza e tem essa visão de, não, isso vai ser legal, isso não vai ser legal? Sim, eu acho que o principal, né? A gente precisa sempre conservar a confiança do público. Então, eu sempre fui muito focada em, assim, precisa existir um conteúdo por trás daquele produto que é divulgado, né? Então, por exemplo, a gente não vai pegar... Uma coleção, né? De joias e, sei lá, fotografar qualquer lugar. E, tipo assim, a minha coleção, né? Existe toda uma história por trás, um conceito. Então, a gente cria um conteúdo. Eu sempre penso em conteúdo pra todas as redes pra fazer realmente algo envolvente. Mas, principalmente, que o público goste. Então, assim, sempre tem briga com o cliente. Tem muitas marcas que são mais conservadoras, né? Querem fazer aquela propaganda super, né? De televisão, né? De anos atrás. Então, eu sempre tenho, assim... Tem algumas marcas que acabam dando trabalho. Porque eu sempre falo... Não é o que o público gosta. Não é a linguagem da internet. E é o que eu sinto falta aqui na internet mesmo. De influenciadores fazendo realmente um conteúdo pra divulgar, pra realmente focar na venda do produto. Porque o influenciador sabe. E, às vezes, talvez a marca não entenda, mas não vai vender o produto se não tiver um conteúdo por trás, né? E aí, o grande problema é que muitas marcas vão atrás do influenciador buscando venda, absolutamente venda. E não é isso que vocês entregam, né? Né, Fran? Eu falo muito. Influenciador não é vendedor. Influenciador, ele é um canal de comunicação pra você conseguir alcançar mais pessoas. Não necessariamente fazer venda. Exatamente. E esse encontro... É que é tudo muito novo, né? A internet é muito nova. Peraí que eu chorei. Passou. A internet é muito nova. Tudo é muito novo. E as marcas, às vezes, não estão preparadas pra isso, né, Fran? Exatamente. Elas veem que os influenciadores são a nova era, né? Querem trabalhar com influenciadores, mas ainda muitas não entendem. Então, é realmente, assim, é muitas conversas pra tentar convencer. Mas quando eu vejo, assim, realmente que o cliente não vai abrir mão, assim, não, quero assim, assim, assim. E, tipo, quero uma foto segurando o produto super artificial e tal, eu abro mão. Porque realmente acho que a confiança do meu público comigo tá em primeiro lugar, sabe? Ah, é lindo isso. É muito massa isso. Incrível. Ô, Fran, deixa eu perguntar pra você mais uma coisa. A gente tá vivendo época de pandemia, né? Um período de pandemia. E tem uma mudança muito grande em tudo que tá acontecendo, né? Mudança no comportamento. Mudança no nosso comportamento. A gente tá em casa. Mudança no comportamento das pessoas. As pessoas estão mais na internet. Como é que você vê isso do seu ponto de vista de negócios? Você acha que isso é bom pra você, pras empresas que estão online? Como é que você enxerga isso que tá acontecendo hoje? Como oportunidade? Em toda crise, em todos os problemas, existem oportunidades. Como é que você enxerga? E o que você tem feito hoje? Sim. Eu acredito que é muito o que você emana, né? Então, se você tá na preocupação, se você tá no medo e, meu Deus, ninguém vai comprar no meu site ou ninguém vai fechar mais comigo e tudo mais, realmente não vai vir coisas, né? Não vai, tipo assim, vai acabar e vai realmente gerar uma crise aqui, né? E foi uma coisa que até nos primeiros dias da quarentena eu tive muita sem segurança. Falei, meu Deus, como é que vai ser os próximos trabalhos? Eu tive muito trabalho que foi cancelado de marcas que ficaram inseguras, que resolveram segurar. Mas, por mais que a gente esteja num momento de crise e esteja muita gente nessa vibe triste e tudo mais, elas estão usando a internet pra se alegrar e pra se distrair. Então, eu tô realmente, eu como influenciadora, eu tô trabalhando mil vezes mais porque eu realmente quero entregar um conteúdo que distrai a elas. E eu realmente, assim, a venda online, eu acredito que tá vendendo muito mais. Eu acredito até que a crença de pessoas que tinham medo de comprar online, não sei se você deve ter já escutado muito isso, mas, assim, nossa, mas a tua loja está online, não é física. Tipo, as pessoas, eu acho que vai existir o Brasil pré-pandemia e pós-pandemia, né? Acho que as pessoas vão muito mudar essas crenças porque a maioria das pessoas não sabe o poder que tem um e-commerce, né? O que que acontece? Os especialistas estão falando que o Brasil acelerou em cinco anos o processo de amadurecimento de compra pela internet. Ou seja, o que, o tanto que teria de pessoas comprando só daqui cinco anos que iam tomar consciência de começar a comprar, eles começaram agora. Surreal isso, né? Isso é muito surreal. Muito. Outra coisa que aconteceu muito forte é que mais de 30% das pessoas que estão comprando online são clientes novos. Ou seja, são clientes que nunca compraram antes pela internet. Outro fator que aconteceu e que eu posso abrir aqui para todo mundo é que o custo dos anúncios baixou. E por que que baixou? Oferta e demanda, né? Então, quando falou, ah, está com crise, o que que as pessoas fizeram? Corta a verba de marketing. Mas, até te falar, o AdSense do YouTube caiu muito para todos os criadores porque realmente o anúncio realmente está mais barato. Então, o anúncio está mais barato porque tem menos pessoas anunciando. Então, tem menos disputa. Mas, o que eu tenho observado é que tem muitas empresas que elas não estão focadas em vender no momento, até assim, indiscretamente, mas elas estão mantendo o seu nome na internet, estão investindo na mídia para ter o nome, que é uma coisa que eu senti que muitas empresas sumiram, assim, sabe? Tipo, se resolveram, assim, tchau. A gente volta depois. E eu acho que isso é um grande erro, ainda mais que o brasileiro tem o costume de esquecer rápido as coisas, né? Muitas empresas usaram, inclusive, agora, esse momento para se posicionar melhor, para falar qual é a bandeira que eles levantam, o que eles acreditam, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles confiam. E isso é muito importante para a marca. Eu acho que, inclusive, quem está parando de fazer campanha agora, eu acho que o prejuízo é maior, entendeu? Eu acho que as pessoas têm sim que se posicionar, têm sim que cuidar do caixa da empresa, mas parar o marketing não é a melhor solução agora, entendeu? Exatamente. Tanto é que tem influenciadores que também param, né? Assim, nessa época também, porque daí não vem campanha, não vem o retorno financeiro, né? E aí, bem assim, realmente a gente vê o filtro de pessoas que fazem por dinheiro e as que realmente gostam do que fazem, né? E tem uma coisa muito bacana também que as pessoas falam sempre que acontece é o seguinte, tem dois tipos de pessoas, isso eu bato muito aqui no meu Instagram, as pessoas, posso por esse lado, amor? As pessoas que vão desistir agora durante a crise, tchau pessoal, já comi, agora eu vou ali com o meu pai. Tchau, bebê! As pessoas que vão desistir durante a crise, e isso vai dar uma filtrada nos bons e as pessoas que vão alavancar durante a crise. Muitos alunos meus, muitas pessoas que seguem por aqui, que fazem campanha, que vendem, que vendem produtos, independente do tamanho da loja, na primeira semana se bloquearam, não sabiam o que fazer, não sabiam como fazer, não sabiam como se posicionar. E aí, não sei se você lembra, o comportamento das pessoas na primeira semana, ele era extremamente de apontamento, você está vendendo, você está errada, você está usando a rede social para se divertir, você está errada, era muito apontamento, assim. E aí, estava todo mundo muito tenso, né? Muito tenso. E foi passando, hoje a gente está com mais de 20 e poucos, quase 30 dias de quarentena, então você vê que hoje as pessoas estão mais amáveis, as pessoas estão se colocando mais no lugar do outro, comprando de empreendedores, empresários menores, estão com menos apontamento para as pessoas e isso é muito bacana, né? Porque você... Eu também senti isso, assim, que as pessoas estão mais amorosas, assim, então realmente está sendo uma mudança de hábito que eu acho que depois dessa pandemia, acho que vai mudar no dia a dia de todo mundo mesmo, assim. Eu também acredito que muda muito. Ô Fran, deixa eu falar mais, fazer mais umas perguntinhas para você. Claro. Eu sei que você se dedica bastante para o seu trabalho. Quantas horas por dia normalmente você trabalha? Olha, eu acho que pelo menos umas... Infelizmente, eu não tenho uma rotina bem certa, mas pelo menos umas 9, 10 horas eu estou sempre na função das minhas redes sociais, assim. Então, e aí não tem trabalho fácil, sabe? Quando as pessoas acham que é simples, que não tem trabalho, não tem. tem trabalho assim. Exatamente. Tanto é que eu percebo, assim, até as pessoas acham que nessa quarentena, assim, estou de férias e assim, só não estou fazendo nada. E eu estou acordando cedo, estou fazendo as coisas igual e muito mais. Só que a gente também não precisa ficar o dia inteiro falando assim, nossa, gente, cansei muito, sofri muito. Então, as pessoas realmente não têm noção do tanto que a gente se esforça para o nosso trabalho, né? Então, para criar um bom conteúdo, para entregar uma coisa boa, né? E ainda mais o final. não é só o que a gente vê, né? O vídeo, ele tem um período de pré-produção, de produção, de pós-produção, de editar, de entregar. Exatamente. Exatamente. É um processo aí bem grande. O Fran, tem uma pergunta muito boa aqui. Como é que você superou a sua insegurança e timidez que você falou que tinha no início, principalmente pelo fato de você ser menos experiente, ser mais nova que outras pessoas e tal? Porque, assim, a maioria das outras influenciadoras, elas começaram mais velhas que você. Elas não começaram com 15 anos como você. Então, como é que você fez para poder se estabelecer e hoje todo mundo te respeita e te admira muito como influenciadora e isso é lindo de ver, né? Como as pessoas admiram. E como é que você fez para se estabelecer nesse mercado mesmo? Sim. Acho que foram várias coisas que no começo, nessa adolescência, eu sempre enxerguei como um refúgio. Então, porque eu não me identificava muito com os amigos meus da escola, tinha um pouco de dificuldade de me dar bem. Então, sempre quis fazer alguma coisa com propósito. Então, até não concordava muito até com... Eu era meio assim revoltada, até não concordava muito com o ensino médio, como é que era o ensinamento nas escolas. Então, ia para a escola com raiva, sabe? Tipo assim, estudava só para passar o dia. E olha que eu sei que você é super inteligente. Sabe aquelas meninas inteligentes que você olha e você conversa com elas e elas sabem falar sobre qualquer assunto? Ela é bilingue. Ela é culta, entendeu? Ela é culta, entendeu? Ai, mas química, física, meu Deus. Era assim, era quase, quase que aprovava todo ano. Mas, enfim, eu via muito como refúgio. Então, eu comecei a fazer vídeos. Tinha inseguranças, tinha timidez, só que eu mesma editava os vídeos. Então, eu conseguia me deixar menos tímida pela edição dos vídeos. E aí, foi passando o tempo e realmente isso que você falou, ai, que eu sou respeitada e tal, eu realmente demorei, né, seis, cinco anos para criar uma imagem valorizada na internet. Porque ia nos eventos de criadores e tudo mais. no começo não tinha esse respeito. Então, assim, criadores maiores, eles não, vamos dizer, não me davam moral, assim. Então, era muito difícil eu me juntar a eles, né? Tanto é que, tipo assim, eu fiquei, assim, um tempo até meio frustrada, né, de criadores que eu seguia. Mas, aí, com o tempo, eu até, assim, fiquei, assim, com uma criança que, tipo, não posso depender de ninguém para ter sucesso. Então, fiquei aqui no sul, foquei nos meus conteúdos, viralizava, né, os conteúdos e, realmente, cresci pelo meu nome sem depender de estar com a galera. Porque tinha uma época que eu ia muito para São Paulo, queria estar em todas as festas, porque eu, realmente, esperava essa aprovação dos outros, né? Então, eu comecei realmente a alimentar isso. E eu percebi o quanto eu estava mudando a vida das, principalmente meninas, né? Então, eu estava sentindo, assim, realmente que eu tinha um propósito. Então, por mais que eu fazia uma maquiagem, eu tinha um propósito de aumentar a autoestima da menina e tudo mais, daí que foi expandido para mulheres mais velhas e hoje em dia eu tenho mulheres de todas as idades seguindo. Mas, realmente, eu acho que foi uma coisa, assim, o que mais motivou foram comentários bons para eu conseguir chegar aqui hoje, sabe? E construir essa imagem e tudo mais. Mas, Fran, é tudo uma construção, né? Você começou, você... Aí todo mundo fala assim, ah, mas ela começou muito jovem, ela tem um público adolescente. Não, porque as adolescentes que seguiam ela amadureceram assim como ela. E eu posso dizer isso e afirmar isso com bastante certeza porque eu já fiz vários trabalhos com a Fran dentro da minha empresa Francisca Joias e eu posso afirmar que ela tem um resultado incrível e que não é só a adolescente que segue ela. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? As pessoas têm a impressão, né? Que eu tenho um time de crianças me seguindo só e que não tem outros públicos, né? Tem um mix muito bom de pessoas. Tem as meninas adolescentes, sim, mas tem mulheres de todas as idades. E isso também vai acontecendo, vai de encontro muito ao seu posicionamento, a verdade que você passa nos seus vídeos, a verdade que você passa nos stories, essa serenidade que você tem para lidar com situações, independente que sejam situações de conquistas e glórias ou difíceis. Então, essa habilidade que você tem é muito grande e isso é muito valorizado por pessoas de todas as idades. Eu acho que é porque o meu conteúdo é muito eu mesma, né? Se você vê realmente eu do YouTube, você sabe que sou eu mesma. As meninas mais novas vão se espelhar porque elas querem ser assim, né? Talvez. Mas, realmente, a linguagem que eu falo realmente é para público da minha idade, né? De todas as idades. Então, é realmente uma construção mesmo que a gente faz. mas eu fiquei muito feliz de conquistar um público mais velho dos últimos dois anos para cá. E olha que você não precisou mudar quem você é. Tem uma coisa que me incomoda muito na internet e eu quero saber sua opinião é que quando eu ouço comentários e falam comigo também Nossa, mas você mudou muito. Nossa, Sabrina, mas você mudou muito. E eu penso assim Que bom que a gente muda, né? A Sabrina de hoje eu tenho 30 e sei lá quantos anos não é a mesma pessoa que tinha 29 anos, 25 anos. Exatamente. Você não estagnou, né? Ninguém fica estagnado. A gente muda, a gente evolui. Que bom que a gente evolui, né? Exatamente. Isso é uma coisa que me incomoda muito na internet. As pessoas esperam que você é a menina que entrou com 15 anos seja a mesma menina de 15 anos a vida toda. E se você for a menina de 15 anos a vida toda vão te detonar porque você é a menina de 15 anos a vida toda. Exatamente. E eu tenho muita sensação que nós mulheres não queremos dizer que a gente tem uma dor maior que os homens mas eu sinto que nós somos muito mais julgadas quando a gente se expõe então assim sinto que tudo que a gente conquista tem um porquê Ai, porque tem dinheiro Ai, porque é a amiga do fulano que ajudou ela então tudo tem um motivo e nunca é por nosso mérito, né? Então a gente tá todo dia pensando nas inovações em obstáculos, né? E realmente muitas pessoas ainda pensam assim, né? E cara, assim é surreal como você é muito sozinha fazendo tudo é muito você e você eu no meu canto fazendo meu negócio de repente as pessoas acordaram Opa, ela tem 10 milhões? Como assim? Eu quero ser sua amiga Exatamente Nossa, cresceu muito rápido, né? Assim Tipo assim por mais que faz muito tempo que eu estou na internet esse momento realmente está crescendo muito rápido, né? Muito incrível muito incrível ver todo esse sucesso Ô Fran, que conselho você dá para marcas pequenas que querem trabalhar com influenciadores? Eu falo muito que a marca precisa eu brinco e falo você tem que saber quem é você na fila do pão porque se você é muito pequeno e quer trabalhar com influenciador muito grande quando ela joga o tráfego quando ela joga audiência para você você não consegue atender você não tem suporte você não tem produto o seu site cai aí acontece uma série de problemas Que conselho você dá para as pessoas que estão começando a empreender agora para que elas possam trabalhar com influenciadores digitais que a gente sabe que é um excelente canal de divulgação, né? Não necessariamente de venda mas um canal de divulgação do seu trabalho um canal onde você vai mostrar o seu trabalho para mais pessoas Sim Bom, eu acho que o primeiro passo é você não querer almejar como marca eu estou falando não almejar então tipo a maior influenciadora logo quando você cria sua marca e está começando do zero porque realmente a gente sabe que uma postagem uma divulgação de uma influenciadora não é tão barato não é tão barato assim Só que uma coisa que a gente vê muito o poder das influenciadoras pequenas assim que elas também têm um poder e têm um público muito forte tanto quanto as grandes, né? Então por exemplo quando eu era uma influenciadora menor não tinha nem 100 mil seguidores eu mandava muito e-mail para marcas grandes e falavam que não queriam no momento tipo assim só fazer parceria só pergunta, sabe? Muitas não queriam outras não respondiam e tudo mais e aí assim eu comecei a mandar mensagens para e-commerce e aí tipo assim foi uma época que vários assim tipo mandavam coisinhas e tal eu mostrava e assim os meus seguidos a gente fica toda feliz e tal e aí eu vi assim o impacto que dava dessas empresas falavam assim nossa, vendeu muito e eu tinha um público muito pequeno muito pequeno então assim talvez números não é tudo realmente likes não é tudo e realmente a relação que você cria com o seu público e o nicho, né? que você está seguindo talvez seja tenha muito mais valor, né? Então e às vezes o post nem é tão caro não estou falando para contratar influenciadores menores só mas eu estou querendo dizer que tem muito espaço para todo mundo, né? tem espaço para as marcas maiores e espaço para a marca pequena e para influenciador pequeno e influenciadora grande também, né? Sim e principalmente você buscar alguém do tamanho do seu negócio do tamanho do que você quer, né? Porque da mesma maneira uma marca grande se ela pegar só um influenciador pequeno não faz o que ela quer então ela precisa pegar 20, 30 influenciadores pequenos ainda tem mais um hub de 3 grandes influenciadores para poder ancorar uma campanha por exemplo se não não funciona agora o pequeno empreendedor ele tem que buscar eu acredito muito assim que para a gente crescer a gente precisa ser muito bom na nossa cidade depois na nossa região nas cidades vizinhas no estado depois você vai para o Brasil concordo quando você começa a crescer de dentro para fora você fica mais forte então por exemplo minha região aqui eu estou em Limeira então quais são as cidades que tem perto? tem 10 cidades num raio de 300 quilômetros aqui uma perto da outra quem são as pequenas influenciadoras dessas 10 cidades? Cata essas meninas fortalece o relacionamento com essas meninas dentro do seu negócio e aí quando você começa com 10 meninas ali dentro da sua região você já fica muito mais forte para o próximo passo e aí você vai vendo também muitos erros que acontecem às vezes a marca não está preparada para o boom que vem exatamente eu também acho e é muito isso e eu sinto assim falta tipo assim eu queria muito que na época que eu era menor eu tivesse sido mais valorizada sabe? por marcas então nem assim tipo pá mas assim eu sinto que as influenciadoras menores elas têm essa coisa de não acredito no seu potencial assim as marcas muito emanam isso não acredito ai você só tem tantos seguidores às vezes é tipo assim hoje em dia as pessoas valoram 100 mil seguidores acho um pouco tipo e eu acho um baita público assim só que 100 mil pessoas são muitas pessoas muitas pessoas então eu acho que é um conselho muito bom valorizar e também assim não querer só depender da permuta né? tipo realmente querer pagar para elas porque realmente elas vão estar entregando um conteúdo um trabalho né? uma outra coisa que as pessoas não acreditam Fran muitas vezes agora que a profissão né? influencer tem ficado cada vez mais fortalecida como profissão mesmo e às vezes as pessoas acham que ser blogueiro ser influenciador é só receber uns mimos e tá tudo bem e a coisa não é assim é uma profissão é um negócio produzir conteúdo dá muito trabalho produzir conteúdo para marca então é extremamente trabalhoso exatamente e batom não paga as contas né? então assim a gente tem que ter que é realmente isso acho que é uma pena que o mercado de influenciadoras tá se prostituindo muito também então eu vejo que marcas desprezam um pouco tem muitas marcas que desprezam influenciadoras mas também tem influenciadoras que se permitem ser desprezadas que não sabem do seu valor mas quando você vende uma campanha tem toda a entrega que você vai fazer os meses a marca você tem que se atentar ao direito de uso de imagem porque a marca vai estar usando a sua imagem você não vai poder trabalhar com marcas concorrentes então é toda uma questão que assim eu acho eu sinto que é pouco falado até e eu até então até um tipo assim até três anos atrás eu não tinha tanta noção do poder que tinha internet eu assim até eu bater uma milhão de seguidores eu não ganhei praticamente nada assim de salário sabe então são números exorbitantes né Fran porque um milhão de seguidores é muita coisa e falar em salário eu sei que você ama viajar que você curte viagens maravilhosas o que você faz com o seu salário você viaja você conta pra gente pode contar claro eu assim eu tenho uma porcentagem que eu faço meus luxos então todo tipo todo mês assim então por exemplo vou viajar e tudo mais eu tenho assim uma porcentagem que eu posso pegar sabe nunca tipo pra passar desse limite o que eu vou gastar e tudo mais essas viagens e eu também eu invisto muito tipo em imóveis essas coisas assim sempre tô meu pai sempre tá cuidando dessa parte também meu pai ele sempre é muito atentado assim a coisas tipo ai filha vamos pagar menos imposto fazendo isso e tudo mais sabe vamos uma coisa importante falar que é uma empresa né e uma empresa paga imposto uma empresa tem salário pra você pras outras pessoas que estão com você é uma empresa que depende de sazonalidade então tipo agora o youtube tá pagando o adsense que é o valor que eles ganham por visualização tá pagando menos então tem menos faturamento é uma empresa que quando faz um público quando faz uma campanha tem uma responsabilidade gigante pra poder entregar é um trabalho mesmo tenso e que muitas vezes as pessoas não tem essa visão de trabalho de empresa do negócio né não tem e assim por exemplo essa questão financeira eu vejo assim muito assim se eu não tivesse meu pai eu estaria ferrada porque eu não conciliaria tudo porque é muito chato muito burocrático eu vejo assim eu vejo as vezes meu pai estudando a tarde inteira pra entender como que entra esse salário do exterior esses tantos dólares do exterior que é muito burocrático né e aí declarar e tudo mais então realmente tem uma burocracia bem grande também tem os contratos então tem o setor jurídico e aí eu contrato um advogado pra ler e aí ele fala ó Fran tá isso daqui tá estranho tá estranho daí volta pra empresa aí vem aí volta aí vem pra realmente né a gente manter o nosso nome zelado né é bem é bem trabalhoso é mais trabalhoso que as pessoas imaginam e você lançou um site recentemente um site de cílios quando eu falei assim eu vou fazer uma live com a Fran todo mundo ai pergunta se ela vai lançar mais coisa eu falei ai meu Deus não posso falar pergunta se ela vai lançar mais coisa pergunta então eu posso te perguntar você vai lançar mais coisa Fran bom você viu o vídeo que eu gravei com a Uda Beauty né aquela empreendedora de Dubai e a gente tá planejando uns lançamentos porque eu realmente acredito nos produtos de mais qualidade produtos já testei produtos fabricados aqui no Brasil não gostei então eu tô realmente planejando importar produtos de fora sabe fazer uma coisa assim bem mas sim eu vou lançar novos produtos sim iluminadores e tudo mais massa muito bom e quando você foi lançar o site a gente conversou antes né eu falei ai pronto isso foi muito legal mas quando quando eu voltei de bonito eu voltei muito inspirada pra ter o site mesmo sabe eu falei assim caraca eu quero muito fazer parte não que eu tenha visto que é fácil mas eu vejo assim tipo quando você me fala assim só tem sucesso quem faz eu já saio assim ó já me sinto assim mas eu realmente assim acreditei muito no potencial do e-commerce sabe que eu não acreditava depois antes de bonito eu não acreditava tanto no potencial achava que assim você tinha você dependia da aprovação de uma loja física que daí você revendia por muito barato seus produtos e assim o e-commerce tem muito valor né e você me ensinou muito você reestruturou o site né deu várias dicas de investimentos ai foi muito bom muito bom e assim eu acho que é um pequeno passo né foi tipo assim uma amostra o que você fez principalmente eu acho que dá pra você saber e medir o seu potencial pra quando você entrega isso pra outras marcas e uma coisa que tá muito forte cada vez mais são influenciadores virando empresários né tendo negócios que eles também divulgam os seus negócios como é que foi essa experiência pra você de começar um negócio novo do zero olha quando assim as pessoas já sabiam que ia lançar alguma coisa e aí veio assim é eu não esperava que na hora que lança é uma responsabilidade muito maior do que você fazer uma publi por exemplo de um produto terceiro né quando você assina um nome num produto você tem uma responsabilidade muito maior entregar a qualidade que as pessoas querem e aí vem assim vem a decepção vem muita alegria o pessoal fala ah eu sei porque as cílios puxiços né o pessoal ah eu sei porque esses seus cílios aí vem também críticas também né que quanto mais faz barulho tem mais repercussão mais né vem assim também críticas vem muitos elogios e aí virou assim foi uma responsabilidade mais na minha cabeça e foram uns dias assim até assim tipo que eu tive até um pouco me acostumar mas hoje em dia quando eu fico meio à toa da empresa eu até assim sinto falta sabe então eu gosto tô muito gostando desse mundo de criar campanha de pensar em estratégia que é um mundo muito diferente de você criar conteúdo como influenciador né você tem que pensar realmente como business como vendas mesmo né a gente até tava trocando uma ideia a Fran falou assim como é que eu faço uma campanha pro dia das mães eu tava pensando em fazer isso isso e isso eu falei Fran eu acho que seu produto não merece campanha pro dia das mães ele pode ter uma campanha fora do dia das mães porque por exemplo eu falo muito né dia das mães não é dia da casa então esse negócio de dar presente de casa pra dia das mães isso é cafunérrimo é muito capitalista isso né só pra vender isso isso é cafunérrimo entendeu mas é verdade é verdade e aí por exemplo o Cílios ele é muito mais um presente pra mim mesma e eu consigo ela consegue atingir um público muito maior do que só mães entendeu até o meu próprio produto a nossa a nossa campanha de dia das mães ela tem menos força que outras campanhas que a gente faz por conta do segmento mesmo né por conta de como as pessoas usam e compram esses produtos e até porque tá mudando a crença né essa coisa assim tipo de presentear só no dia das mães ou só né tipo as pessoas estão dando é engraçado na pandemia as pessoas estão dando mais presente né pois é né será que será o que aconteceu mas sabe uma coisa que você mudou a minha cabeça eu achava até que você queria fotografar eu lembro que em janeiro a campanha eu tinha muita criança na minha cabeça que janeiro não vendia por causa do natal e vende igual tipo então realmente assim as pessoas não tem mais essa crença de só vou comprar no natal só vou comprar em aniversários dias das mães essas coisas né sabe o que acontece Fran as pessoas elas precisam de um input para comprar eu falo muito isso e por exemplo quando você fez o lançamento da sua marca de cílios que inclusive gente depois vão conhecer que tem uma história de marketing surreal por trás a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso que foi eu sei de todo o trabalho que você teve de preocupação desde a embalagem com a qualidade com as fotos com o cadastro com a estrutura da empresa eu sei que você teve muito trabalho foi uma imagem que eu fui construindo né anos antes né então assim as pessoas já perguntavam um ano antes de eu lançar eu já tinha os cílios que cílios que você usa que cílios que você usa então assim não foi uma coisa do nada né então é realmente uma coisa que envolve muito conteúdo inclusive muito conteúdo inclusive porque quando você lançou as pessoas já tinham o desejo pelos cílios que você vendia que você usava na verdade por exemplo assim uma coisa que é muito forte é quando você vai lançar qualquer coisa qualquer que seja essa coisa as pessoas querem o que elas por exemplo por que que vende no natal por que que vende no black friday por que que vende no dia das mães porque existe um input existe uma data que as pessoas se comunicam e é criado um evento em torno dessa data então no natal tem o evento do natal né a troca de presente do dia das mães tem o evento do dia das mães o domingo do dia das mães quando você lançou o seu site teve o evento de lançamento do site então gerou aquele input você gerou o desejo tempos antes um ano antes sobre os cílios sobre todo sobre o cuidado você sempre fez muito vídeo mostrando os cílios mostrando o efeito que os cílios davam na maquiagem tudo isso e isso foi gerando desejo até inconscientemente até sem você saber sem você querer sim exatamente é verdade você acaba tipo assim acaba até meio que tirando essa barreira que as pessoas não precisam disso porque tinha muita crença que as pessoas ai não preciso de cílios postiços mas aí elas veem o quanto faz a diferença numa maquiagem mais elaborada né quem usa menos então é realmente uma construção de valor né que você vai fazendo que você foi construindo ao longo do tempo que quando você falou epa agora eu tenho cílios então você já aí você criou o seu evento do lançamento do site e aí quando você cria o evento do lançamento do site faz bum vem um monte de pessoas comprar porque você tá gerando input você gerou desejo você gerou curiosidade você apresentou o produto pras pessoas e as pessoas curtiram e compraram o seu produto que foi sucesso de vendas total verdade e o brasileiro assim é uma coisa eu percebo que ele é muito trabalhado também nessa coisa de ansiedade de contagem regressiva e um pouco na pressão vamos dizer né então tem que ter promoções ou ter uma coisa de brinde mas em períodos muito curtos né pra ele realmente ser pressionado né a comprar naquele momento né então existem várias estratégias né de venda no dia a dia fazer urgência o Flan Club tá pedindo pra desativar os comentários deixa eu desativar aqui que eles querem fazer print deixa eu pedir então se vocês vão fazer um print eu vou cortar esses dedinhos seus vocês sabem que eu cortei a unha tô sentindo meus dedos muito menores agora tô sentindo que tô sem mão engraçado sua mão é muito longa né e mesmo assim ficou muito bonito né ai obrigada eu vou ficar com a unha unha curta massa deixa eu pedir um favor pra vocês que estão assistindo a nossa live depois pega a frase que mais te marcou nessa live tira um print peraí que eu vou tirar o print também peraí que eu vou tirar também o print tira o print coloca pra gente a frase que mais te marcou nessa live que eu vou repostar aqui no meu Instagram a Fran tá abrindo pra gente um lado empresarial dela são coisas que eu nunca vi a Fran falar em lugar nenhum nem em vídeo no canal do YouTube dela eu já vi isso nossa tô muito feliz só Sabrina pra me arrancar essas informações tô muito feliz mesmo porque às vezes as pessoas não tem noção do que tem por trás que pra ter um vídeo quantas pessoas tem quantos dias você trabalha na pesquisa então é uma empresa não é uma menina bonitinha com um corpinho bonitinho com um cabelo lindão na internet não tá à toa na internet existe muito trabalho por trás entendeu e todo esse trabalho ele é construído é principalmente um trabalho de construção e com construção de credibilidade porque se o influenciador ele não tem credibilidade ele não fica seis anos no mercado simples assim entendeu exatamente porque é muito fácil aqui no Brasil você passar pelo esquecimento né em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo se você não tá produzindo conteúdo de verdade se você não tá se conectando com as pessoas e passando verdade pras pessoas você vai vai ser como é que era que falava no Big Brother vai ser cortado eliminado não era eliminado a palavra esqueci cancelado cancelado é verdade é verdade entendeu cancela simplesmente cancela cancela para de seguir e pronto tipo assim uma coisa que a gente sente a gente sempre tem que é mais uma coisa pra falar né mas criar um conteúdo que tenha um propósito pra realmente marcar as pessoas não precisa ser uma coisa reflexiva mas uma coisa que vai marcar elas porque às vezes né você é muito fácil você viralizar em TikTok Instagram com conteúdos rápidos e não ter um propósito por trás né então você tem que construir uma coisa assim que traga um sorriso que traga uma motivação pra pessoa porque isso ajuda muito a consolidar a carreira na internet né eu acho que uma coisa que tá assim muito visível em você é uma maturidade muito grande sabe e um foco muito bonito na transformação do outro e não no eu próprio sim então eu acho que todo mundo viu isso aqui muito claro na live que não é sobre a Francine é sobre a missão da Francine na terra é sobre a missão da Francine na vida das pessoas que é levar alegria empatia sorrisos por que não maquiagem por que não um vídeo divertido eu adoro os stories com seu pai adoro eu vou falar isso pra ele vai ficar se achando ele quer muito conhecer eu falo de você o dia inteiro eu falo pai a Sabrina falou isso 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 e tal e não sei o que sobre banco e tudo mais e o pai eu queria te conhecer vamos marcar uma calma fala que a gente tem que marcar a viagem pra Dubai é é fazer vamos marcar a viagem pra Dubai cara e assim é muito visível esse amadurecimento Fran e principalmente esse cuidado de amor com o outro porque eu vejo que quando você faz um vídeo não é mais sobre o like é mais sobre qual transformação eu vou causar na vida de quem tá vendo esse vídeo eu vou ganhar um sorriso eu vou ganhar um e aí depois consequentemente vem o like óbvio a gente não trabalha por a gente trabalha por dinheiro ninguém é criança aqui entendeu mas consequentemente vem o dinheiro e vem o retorno só que a preocupação anterior é será que eu tô levando sorriso será que eu tô levando amor será que eu tô levando diversão tô levando alegria até porque uma coisa assim até aprendi muito com você e não foi uma coisa assim que eu tinha já isso na cabeça pode ser que eu até sempre tive é tipo de querer inspirar as pessoas e tudo mais mas é muito prazeroso a gente ter a sensação que ajudou o próximo então parece que retribui muito mais assim pra gente assim parece que a gente um comentário assim que a pessoa falou assim nossa o próximo da minha vida já deixa o coração quentinho mesmo assim né deixa e dá uma motivação na gente né assim eu tenho feito muita questão de postar os depoimentos das minhas alunas sabe tem gente que fala assim ah eu não tava vendendo nada eu tava desistindo de tudo há três meses eu te ouvi eu resolvi fazer isso pra mim e tem dias que a gente tá desmotivada a gente não é rainha da motivação não entendeu e tem e os dias que eu tô desmotivada quando eu vejo essas coisas quando eu ouço quando eu leio aquilo me dá um gás me dá um coração quentinho é exatamente e mais um conselho ah não tô conseguindo deixar você terminar a live relaxa a live no instagram agora são de duas horas mas acho que também uma coisa que é você sabe que eu não sou a pessoa mas faz amor então vem polêmicas vem né contratempos mas o maior conselho eu acho que pra dar pra também você estar no sucesso acho que pessoas que tem muito nome né hoje na internet até a própria Bianca que é uma pessoa que eu admiro muito né amanhã tá aqui com a gente vou assistir vou assistir inteira porque eu amo demais mas eu acho que realmente você não lê não lê e tipo assim tanto é que eu já falei até pra amigos não me mandem coisas que estão falando mal de mim porque porque eu sempre quero me alimentar de pessoas que eu ajudei sabe e porque não vai acrescentar em nada saber né o que a pessoa falou mal de mim e tudo mais então eu realmente não leio assim eu também não leio não e olha que assim a minha missão realmente é ajudar o meu volume é muito diferente do seu mas eu não deixo de receber críticas também quando eu levantei a bandeira falando que olha mesmo na crise não para de vender não porque se você parar de vender você vai fechar seu negócio você vai ter que até achei muito bonito você falar isso porque é muito corajoso falar assim eu vi que tava todo mundo com a língua afiada naquela semana assim você não tenho medo não tenho vergonha de vender os seus produtos que eu levei tanta pedrada mercenária você só quer saber de dinheiro quem quer comprar brinco na crise as pessoas estão querendo comprar alimento calma eu não estou dizendo para quem tem que comprar alimento que compra alimento mas tem gente que tem dinheiro não posso julgar a condição minha pela condição do outro sim exatamente é tem pessoas que tem dinheiro e tem pessoas que sei lá se sobrou ali cem reais e ela quer comprar um brinco para ela sentir uma lembrança de como era a vida dela antes cara está todo mundo sofrendo muito com tudo que a gente está vivendo isolado sabe a gente quer ter lembranças de como era a vida antes do que a gente fazia né é muito forte isso é muito forte eu também senti uma muito pode falar orgulhosa sabe principalmente quando você fala assim olha tem que trazer conteúdo com propósito isso para mim é o que ficou mais marcante na nossa live de hoje tem que trazer conteúdo com propósito se não for com propósito não funciona não funciona eu acho que nenhuma carreira da vida não funciona nem assim não adianta você ter e-commerce que você fature milhões mas você não ter um propósito né porque aí não vem aí não vem nem o sucesso não vem nada né eu falo assim para as minhas alunas que qualquer negócio ele tem que ter propósito ele tem que ser divertido então a gente tem que trabalhar por exemplo aqui a gente está trabalhando teoricamente mas a gente está se divertindo está tão gostoso que a gente não quer ir embora tem que ser divertido e tem que ser lucrativo se o negócio não for lucrativo não faz sentido não e tem muita gente que trabalha por trabalhar não pensa em crescimento em evolução e você trouxe muita inspiração para a gente hoje isso mas o teu conteúdo também faz a gente sair um pouco do comodismo né então é muito bom seguir pessoas como você e você faz assim um conteúdo incrível demais assim me inspira às vezes eu acordo cedo meio cansada às vezes eu trabalhei muitos dias anteriores e fico assim meio aí eu vejo uma mensagem sua eu fico realmente assim eu estou no caminho certo sabe aí tem e olha só que legal se você olhar eu sou pequena eu tenho ali duzentos e poucos mil seguidores então olha onde eu consigo chegar eu consigo chegar e inspirar a Fracine olha o poder da internet não importa o meu tamanho não importa a mensagem que eu estou levando o teu público o teu público é muito nichado né então realmente assim por ter o nicho realmente você é enorme e realmente assim me inspira demais então vou estar lá curtindo tudo sempre sendo fã ou Fran manda um beijo super especial para sua mãe que nossa é uma pessoa incrível você tem pode deixar ela está assistindo você tem sorte de estar nessa família maravilhosa nossa sua mãe eu não conheço seu pai mas eu falo muito com a sua mãe assim é incrível é incrível ver como ela trabalha com você o cuidado que ela tem o cuidado que ela tem com as coisas com a tua imagem com tudo que precisa acontecer para que as coisas fiquem da maneira melhor possível que cheguem a seu nível de exigência porque a bichinha é exigente tá a bichinha é exigente mas posso falar minha mãe também é então assim acho que por isso que me dou um pouco me dou melhor com ela sabe se não então e é essa exigência que faz as coisas acontecerem que faz porque assim você tem uma exigência de nível mil se o negócio ficou 900 já ficou bom pra caramba entendeu já quando aquela pessoa vai eu vou fazer por fazer se ficar ruim você lembra em Bonito que eu falava às vezes você falava assim nossa já tá bom já tá lindo perfeito e eu faz mais uma gente em Bonito chegou uma hora que eu falei com ela eu contei isso pra tua mãe eu falei gente em Bonito chegou uma hora que eu tava cansada eu falei assim gente e você não fica cansada eu não fico cansada eu tenho uma pilha gigante tô com 15 dias de parida o menino tá ali embaixo eu tô aqui cara eu tava cansada ela virou e falou assim não só mais uma ali ó a foto perfeita e eu virei pra ela e falei gente a gente tem a melhor foto já não vamos tirar ali agora eu falei Fran você tem certeza não eu tenho lá o pôr do sol a luz não sei o que eu falei então vamos eu não iria não mas se vocês querem ir mas nem o Gustavo ainda que também tem um pique lá em cima o Gustavo também tem um pique lá em cima nossa um beijo pro Gu pra Nath maravilhosos também incríveis olha um beijo muito especial pra você foi uma honra ter você aqui nossa quantos ensinamentos maravilhosos mas eu vou ficar com o ensinamento mais forte dessa live pra mim que é sobre propósito sobre fazer as pessoas se identificarem e ser feliz com o conteúdo que você cria e eu espero que você tenha gostado que você tenha curtido eu amei quero muito trazer mais esse conteúdo nas minhas redes e acho que realmente essa live me deu mais me deixou mais inspirada aí pra nossa e a gente falou sobre tanto tema que a gente só pincelou que se a gente aprofundar nossa dá horas e horas conteúdo e bate-papo exatamente gratidão obrigada 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 do fundo do meu coração e sucesso vou assistir todas viu semana eu inventei isso de uma hora pra outra porque eu tô com tédio de ficar em casa eu tô caralho eu mandei pra você eu mandei pra você você topou eu mandei pra Bia a Bia topou eu mandei pra Bruna a Bruna topou eu falei quer saber eu vou fazer uma semana logo eu peguei um tanto de gente aqui vou botar aqui certíssima certíssima e acho que cada uma tem uma coisa pra ensinar e cada uma vai trazer uma mensagem muito diferente não acho que nenhuma vai falar a mesma coisa aqui e nossa e que vai agregar muito pra vida de todo mundo obrigada mesmo tá um beijão pra todo mundo foi incrível compartilhar esse outro lado da Francine da empresária da human business maravilhosa beijão beijão tchau 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 tchau